Fala galera, estamos aqui como Seratossauro Filhote e eu estou perambulando aqui no território porque eu escutei alguns Tiranossauros Rex Filhotes gritando e eu tô tentando segui-los vamos ver se a gente consegue pegá-los, pareciam que eram dois, pra falar a verdade, mas eu não tenho absoluta certeza enquanto isso eu tô andando aqui ó, vamos lá, daqui a pouco eu tenho que deitar e descansar porque né, a gente não pode lutar cansado, se for necessário lutar então eu vou subir um pouquinho aqui, pegar um terreno elevado, observar ao redor e seguir adiante vambora, tomara que eu consiga localizá-los, foi por aqui ali tá o Rex ó, tô vendo ele já, eu sabia, só que na verdade era só um e ele tá vindo na minha direção agora eu acabei crescendo aqui enquanto tava... nossa bicho, muito rápido velho nossa eu mordi ah tô atrás dele agora, beleza aí mordi, vamos lá, vamos girar aqui calma aí, mordi de novo tá pra nós, tá pra nós ó calmaria agora o cara que veio pra cima velho, vocês viram? aí mais uma mordida mais uma mordida aí eliminei toma! o cara que veio pra cima velho, eu tava de boa aqui ó e eu tô tentando segui-los, vamos ver se a gente consegue pegá-los isso é mentira vamos se alimentar agora eu tô aqui 0802 acabei de crescer pra falar a verdade quando eu cheguei aqui na verdade pode ser também que esse Rex aqui nem seja um daqueles Rex que eu escutei então pode ser que seja outro Rex e tal, sabe? aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deitar agora aqui, pronto vamos ficar aqui, deitadão vamos dar uma olhada 05 ah, um sangramentinho de boas e vamos ficar com a carcaça aqui depois a gente sai e começa a explorar mais né foi uma bela batalha foi legal eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali se mexendo ó é um sucumimo velho eita, do nada brotou um sucumimo aqui ó vamos morder a carcaça e sair correndo vou tipo chamar a atenção do sucumimo é um Rex velho oh my god eu tô mandando socorro ó aí, pronto vou dar amizade pra ele ó aí, pronto vou dar amizade caraca, do nada um Rex maluco gigantesco será que ele é filho do cara? acho que não né aí, pronto agora sim a gente vai embora vamos deixar o Rexão ali comendo pelo que parece aquele Rex ali não é adultão eu acho enfim vamos sair daqui beleza já me afastei daquele tiranossauro Rex ele tá lá atrás agora vamos deixar ele pra lá e eu vou indo agora em direção ao Golfo que é naquela região ali eu vou ter que atravessar só o oceano mas não tem problema a gente faz aquela travessia ali vou tomar cuidado felizmente a gente tá bem aqui já se alimentamos então tá tudo certo não precisamos aí se preocupar eu estou 812 a recém crescemos mas até a gente chegar lá já vamos estar praticamente adultos vamos andando aqui tomar que a gente encontre alguma coisa pra gente caçar lá e a gente já fica naquela região mesmo tentando localizar outras carcaças fazer alguma família ou até de repente lutar contra alguma coisa bem maior um tiranossauro Rex tipo aquele que apareceu ou um espinossauro hoje eu quero aventura galera quero uma aventura sinistra a gente já teve agora com uma batalha contra um tiranossauro Rex jovem e ainda fomos expulsos por um tiranossauro Rex adulto mas eu quero mais adrenalina eu acabei de localizar vários ceratossauros aqui na moral eu tava indo pro golf e aí olha só olha isso aqui olha isso aqui tem vários ceratossauros ali velho uma da amizade aqui eu acho que eu acabei de chegar aqui em uma super população de ceratos ou no caso seria um evento né e olha só tem uns ali no meio eu já tô meio grandinho também tem alossauros lá no fundo será que esses alossauros vão caçar? vamos se integrar aí essa família caraca velho do nada aqui vamos chegar neles mandar amizade já chegou ali um recepcionando e eu sou um pouquinho menor que eles velho só um pouquinho mas tá valendo tô começando a andar aqui ó ih rapaz já tão avançando aqui vamos lá então vambora vamos seguir aqui junto com eles a galera já tá correndo aqui a toda velocidade agora perfeito tem alguns ali que tão descendo eu vou seguindo aqui com eles até começar a ter muito perigo daí qualquer coisa a gente vaza né se ficar muito muito perigoso realmente opa começaram a andar aqui de leve tem que tomar cuidado pra não quebrar a perna também por enquanto tá tranquilo né galera eu não sei pra onde eles estão indo eu cheguei meio de penetra aqui então não tem problema a gente pode sair a qualquer momento vamos só olha só isso aqui olha que demais tá chegando mais aqui mó galera mesmo tem muita gente tem muita alegria acabamos de sair aqui da encosta da montanha perfeito e eu acho que eu vi alguma coisa ali na frente ih rapaz será que é agora que vai ter um ataque provavelmente a gente vai receber ataque não tem como não e tão tudo silenciosos né os ceratossauros ninguém tá gritando tão bem quietinhos eu não sei qual é o objetivo da galera qual que é a área dos ninhos aqui dos ceratossauros mas eu tô seguindo o fluxo olha os alo ali cercaram nós mesmo opa quase beleza passei aqui ó olha o alo aqui olha o alo mordi tô atrás do alo aqui ó aí beleza dei várias mordidas nele já no vermelhinho ali ó vou tentar ajudar o meu amigo calma ó ele tá vindo aí vamos girar aqui aí girei aí eliminei beleza vermelho gera mais um caído aqui caraca nossa vários ataques beleza conseguimos pelo menos proteger alguns ceratoss demos até ali uma mordida derrubamos inclusive um alo sauro tem outro caído aqui ó caraca galera que frenético sério bota frenético teve uma batalha aqui e tem vários feridos pelo que eu tô vendo lá do outro lado também ó tão vendo lá eu acho que tem uns eu acho que é ceratossauro aquilo tem um que atravessou ali pro outro lado ainda a galera tá se reunindo aqui alguns tão devorando as carcaças outros estão se recuperando mas eu tô aqui com o bonde realmente é uma super população olha isso não para de chegar cerato eu achei que tinham sido eliminados ainda mas pelo visto não tem aqui uma galerinha uma gangue aqui ó azul e preto a gente que tá todo azulão junto com esse outro cara aqui que tá meio verde e azul olha só quantos ceratoss velho tá vou me levantar aqui e vou tomar uma aguinha porque eu não sei em que momento eles vão sair aqui do pântano né então é bom a gente ficar com 100% de tudo é verdade eu tava vendo aqui o meu tamanho comparado aos outros eu já tô 100% galera eita nossa tão empurra empurra aqui calma tem alguns bem machucados também o bom é que a gente tá aqui ó deixa eu ver 94 e 96 é dá pra seguir de boa vamos lá então dá uma corridinha aqui galera começou a migrar novamente então vamos lá eles decidiram sair aqui do pântano pelo visto e vamos seguir correndo aqui ó vamos lá pra cima sério eu tô ouvindo alguma coisa agora ai 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 tem algo aqui na frente eles também começaram a andar mais devagar iiii rapá será que tem outro ataque no creio provavelmente sim já tô atento aqui ó meus ouvidos estão completamente apurados para qualquer dificuldade é aqui eu escutei sério grunido tá todo mundo olhando ah essa curvinha vai ter algo certeza será não sei tô só olhando aqui não tem nada aqui embaixo ah não tem nada beleza vamos indo então mas sério eu escutei grunido velho será que era de outro ceratossauro não sei acabamos de entrar novamente aqui no pântano o pessoal foi tomar água e eu acho que foram pegar um atalho sei lá e tão gritando toda hora vamos alertar velho vamos alertar a gente vai ser atacado tô pressentindo já vamos ver aqui tá todo o bando aqui tão chegando ali em cima aí perfeito vamos seguindo aqui né só na cautela só na maciota andando pra cá vamos ver não tô vendo nada se bem que né eu achei que a gente ia ser atacado anteriormente nada aconteceu então pode ser que só seja a imaginação mesmo é o medo é porque tipo esse local onde tem uma floresta mais fechada e tudo mais é propício pra um ataque sério é muito fácil ser atacado então tipo acaba que realmente a gente é atacado né opa tem algo ali atrás tem um carnotauro ali ó olá do nada um carnotauro véi ah carnotauro é tranquilo carnotauro é tranquilo olha ali olha ali o carnotauro ó caiu ô louco véi sério que o carnotauro achou mesmo que ia peitar toda essa galera de cerato e agora olha isso todo mundo tá se alimentar aqui com licença dá um espaço eu tô com um pouquinho de fome aqui ó por favor continuaram correndo aqui ó o velhinho continuaram aqui a migração infelizmente a carcaça né terminou obviamente não deu nem pra fazer uma boquinha mas tudo bem não tem problema e ó tem um shant lá ó vamos gritar pro shant aí shant ó que maneiro velho será que vão atacar o shant? ó ih rapaz já morderam ali o shant véi beleza né se é pra atacar o shant então a gente vai ó a galera véi vamos lá opa vamos girar aqui ô nossa caraca o tamanho do bicho velho é gigante ó morderam ele beleza vou tentar dar pelo menos uma mordida vamos lá ó agora agora é a nossa chance deu pisão ali mordi perfeito tá valendo já ó foi o outro cerato vamos girar aqui ó só esperar o ceratinho sair e aí a gente vai agora toma mordi aí ó mais um ataque que a gente conseguiu elaborar no shantunga ó a galera de cerato pra caçar o shant véi vou me afastar aqui um pouquinho vamos deixar ih rapaz já deu pisão ali no cerato vamos afastar um pouquinho vamos deixar a galera atacar né tá vou me afastar um pouquinho mais aqui ó pronto beleza vamos deixar a galera se divertir um pouco uma hora depois parece que o nosso amigo shant já derrubou mais dois ceratossauros inclusive tá caído aqui um deles mas tá bem machucado ó bem machucado a galera avançou beleza ó tem um ceratinho aqui caído vamos ver será que aquele ceratossauro vai conseguir eliminar ó tá grudadinho ó boa agora ih foi eliminado caiu coitado nossa até me desesperei aqui ó cheguei a parar o meu ataque aí chegar aqui ó aí tô dando uma mordida dando uma mordida ae várias mordidinhas já perfeito ó tá bem machucado velho eu só não posso tomar o pisão talvez a cabeçada eu consiga sobreviver ainda até porque a gente tá 100% mas o pisão dele já é mais difícil ó vão ali morderam beleza nossa nossa não sei como é que eu saí vivo disso sério tá beleza me traumatizei agora vamos deitar e deixar rolar deixa que eles finalizem nossa quer saber galera vamos tentar mais uma vez aqui ó ele tá muito machucado vamos lá vamos ver se a gente consegue ó o xanty tá bem perto opa beleza ali ó agora é nós ali aí aí ó ó calma aí tô dando mordida mais uma aí ó nossa velho que susto ai me acertou nossa me acertou a cabeçada beleza agora sim a gente se afasta e deita vamos deixar os outros ali brincar com o xanty aê conseguiram eliminar muito bom vamos dar um grito aqui perfeito depois de vários ceratossauros perderem a vida aqui infelizmente conseguiram derrubar o grandão e ó o tamanho do cara velho até a carcaça dele gigante aí vamos deixar a galera devorar já tá caindo aqui perfeito vamos comer essa carcassinha aqui afastada do outro cerato vamos deixar a galera degustar ali o xanty e tão degustando mesmo ó tá um montinho ali já devoraram a carcaça do xanty e começaram a correr novamente então vamos lá eu tô aqui bem pra trás eu não sei na verdade se eu vou continuar seguindo eles até porque eu tô bem machucado eu acho que lá na frente tem um tirado só um rex lá ó e cruzou beleza vou embora nossa eles tão muito lá na frente agora tô bem atrás vou tentar seguir aqui né mas vamos indo ó os oradromeu aqui fugindo tadinho os oradromeu velho coitados acabaram de dar de cara com outro rex aqui ó mais um e eu não sei se eu vou pra cima desse aí não o outro subiu aqui será que é parceiro desse? ih já eliminou nossa mandar ameaça vamos lá ah ó o rex calma rex calma eu acho que eu vou atacar esse rex aí se eu sobreviver eu vou embora vou abandonar essa manada aqui porque sinceramente só tem luta nisso aqui véi toda hora a gente encontra alguma coisa só quero paz e sossego a gente já atacou xanty atacamos agora um rex tem alossauro que atacou a gente aliás e a gente lutou até com um rex lá no começo né da nossa jornada hoje eu quero aventura galera quero uma aventura sinistra agora tem dois aqui ó tô mandando ameaça pra ele o cara recuou desistiu beleza e o outro rex aqui tá levando uma surra eu acho que na verdade o cara viu que tinha um grupo muito gigante serato e desistiu e aquele rex ali pelo visto não faz parte da dupla com aquele ali perfeito já derrubou dois serato aqui pelo visto vamos tentar dar um ataque pelo menos vamos lá tá machucadinho já pelo visto ó vamos correr aqui beleza chegando aqui por trás aí taquei ih rapaz nossa ainda bem que eu acertei o cara e fui pro outro lado é difícil galera contra esse rex eita tá vindo aqui opa caraca esse rex aí já levou uma galera véi mó galera ele levou pelo menos um cinco tem quatro corpos aqui tem outros pra cá tu tá mordendo aqui peraí vamos lá chegar aqui por trás ó ele tá bem ferido pelo visto ó pelo menos acabou de ir pra lá o rex será que ele caiu e quebrou a perna eu acho que ele quebrou a perna véi ali tem um serato tentando morder ele não não quebrou corre daí verdinho vou tentar chamar atenção no rex olha só onde ele tá tá aqui ó machucadão véi vamos ver se a gente pega ele opa vamos pra cá aí ele ó tá bem perto de nós o rex já tá bem ferido agora e caiu caraca aê só porque eu ia tentar um ataque aqui extra mas não precisou já tão devorando aqui a carcaça do rex novamente e como eu falei né vamos sair aqui desse grupo tá muito perigoso e eu tô ouvindo agora carnívoros aqui e rapaz será que tem mais aqui na frente parece que sim não sei ó tem uma carcaça aqui tem outra carcaça ali esse rex levou muitos dos nossos mas bom vamos deixar a galera aí ó e vamos sair correndo aqui pra cima vamos se afastar um pouquinho deles vamos deixar né os caras aí sobrevivendo vamos correr aqui ou será que eu volto de repente eu volto pra praia é vamos voltar pra praia então vamos embora acabei chegando aqui na praia novamente tá bem pacífica eu acho que a gente vai voltar pras nossas origens né a gente deu toda uma volta aqui basicamente e agora estamos aqui novamente mas bom então é isso a gente vai ficando por aqui espero que você tenha gostado não se esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos valeu até mais e tchau fui o bom é que a gente tomou bastante água e eu ainda tô precisando e também a gente se alimentou bastante então tá tranquilo vai dar pra fazer essa viagem legal a gente tá aqui 100% também tá tudo certo vambora valeu e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto